Em pesquisa é momento, é claro que você dobrar é algo positivo, mas o importante é fazer a luta, trabalhar, fazer aí todo dia, toda hora, todo momento. Cada dia as manifestações mais empolgantes, os eventos do interior estão sendo fantásticos e eu sinto que a campanha está crescendo e acredito no crescimento da campanha e que vamos à luta para vencer. Se o senhor continuar dobrando, em duas, três semanas já passa o candidato do PT? Nosso objetivo é vencer, então é lutar duamente com esse objetivo.